Música O sol tá brilhando, eu tenho que ter gratidão mesmo. Que fim de semana de glória, que momento de poder coroar um fim de semana desse. Eu nunca tive um fim de semana de tantas vitórias, então dedicado aos meus filhos, ao Dudu, ao Fefo, ao Fefo que tá aqui. E é tão gratificante tê-lo aqui comigo e ele ter entrado no rádio me fez chorar tudo aquilo que eu achava que eu havia chorado lá em Hockenheim no ano 2000. Hoje eu chorei um pouquinho mais. Eu sinto um amor eterno pelo meu momento.